É dia, é uma festa de cores no céu Papagaio, pandoga, amores ao léu Quem olha e não cansa é quem sonha, talvez O sonho de voltar a ser outra vez Uma criança Mãe! 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 Sim, meu filho Mãe, eu acho que tem gente aí no apartamento de cima e eu ouvi um barulhão É, Tinta, ontem eu encontrei um senhor no corredor O senhor é Ah, é? Finalmente, meu filho Este apartamento aí foi alugado É, pois é Vizinhos novos Será que é uma família grande, hein, mãe? Hein, mãe? Ah, calma, Tinta, calma Logo, logo nós vamos descobrir tudo isso É Alô! Filhinha, eu tenho certeza que tu vai gostar de morar em Porto Alegre É bom mudar Ainda mais para uma cidade tão bonita Teu pai já está lá e está adorando, minha filha É, pode ser É, pode ser Hum, mas é muita mudança, mãe Outra cidade, outra casa, outro colégio E se eu não gostar? Ah, mãe, se eu não fizer amigos? Eu já estou com saudade da minha turma Oh, filhinha Olha aqui, filhinha Eu te prometo Todo mês a gente volta aqui em Pelotas E a gente vem visitar a vovó Aí tu aproveita e encontra teus amigos, tá? Mas agora vamos arrumar as coisas Ajuda a mamãe Mudança é muito trabalho, viu, minha filha? Ah, até que aqui o bairro é legal Agora eu quero conhecer meu colégio novo e os colegas Ah, porque eu acho que aqui no prédio não tem ninguém para brincar Hum, os vizinhos novos chegaram Chegaram Ontem? É, ontem só vieram os móveis Tinha um montão de caixa Mas agora já tem gente Oi, ô, guria Isso aí não está pesado, quer que eu te ajude? Não, valeu Eu moro ali naquele prédio Eu estou me mudando hoje Ah, que legal, eu também Você também está te mudando? Não, não Eu também moro naquele prédio Ah, tu é a vizinha nova É isso aí Que legal Posso ser teu amigo? Pode, vamos lá para a gente brincar junto Tá, tu pode ser minha amiga também, tá? Tá bom, vamos brincar junto Então vamos lá, vamos embora Yeah, yeah Ó, o meu nome é Luiz Henrique Mas pode me chamar de Tinta, tá? Oi Tinta, o meu é Bibiana Mas pode me chamar de Bibi Bibi? É, que legal Todo mundo me chama assim É mesmo, Bibi, Bibi Não é Bibi de carro, é Bibi de Bibiana Ah, que legal Olha aqui, sabe Bibi Eu tenho um computador bala lá na minha casa Mas é bala mesmo E tem um montão de jogos Tu sabe jogar? Ah, eu adoro jogar Sabe Tinta, eu até já joguei no meu colégio Ah, mentira É verdade? É verdade É, que legal Então assim, a gente pode ir lá para casa jogar E aí eu aproveito e te apresento para toda a minha turma Ah, legal, me apresenta um montão de gente legal Toma, fome unha assim, toma Alba, ho, iu, hu, hu